Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer esteve hoje em Boa Vista, Roraima. Ele foi conhecer o acolhimento aos venezuelanos que chegam ao Brasil, fugindo da crise no país vizinho. Além de visitar as instalações, Temer também conversou com as famílias que vivem no abrigo. A nossa equipe acompanhou. Veja na reportagem de Gabriela Noronha. Aos poucos, Ana vai reunindo e costurando lembranças. Na colcha de retalhos, um pouco da história de venezuelanos que chegaram ao abrigo Nova Canaã, em Boa Vista. Ela quer deixar registradas as alegrias e as tristezas de quem veio para o Brasil para fugir da crise no país vizinho. Ana conta que não suportou a falta de alimentos e decidiu cruzar, junto com os filhos, a fronteira em busca de oportunidades. É duro. Todo princípio, em todas as partes, é duro. Mas sempre tem que comer as verdes e depois comer as maduras. O abrigo Nova Canaã fica na zona oeste da cidade e tem capacidade para cerca de 400 pessoas. São 65 barracas. Cada uma pode acomodar até duas famílias. O presidente Michel Temer fez uma visita ao local para ver de perto como está sendo o acolhimento dos venezuelanos. Além de conhecer as instalações, Temer também conversou com as famílias que vivem no abrigo. Ao final da visita, o presidente falou sobre as ações do governo em Roraima. Nesses abrigos, nós estamos verificando a importância de tê-los acolhido e abrigado. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, naturalmente, eu tenho conversado com as autoridades locais com vistas também a prestigiar os habitantes de Roraima. Quer dizer, dar condições de vida também dignas aos habitantes de Roraima. Aqui, evidentemente, nós estamos praticando uma simbologia que é mostrar ao mundo, não é? Não é sem razão que aqui tem representantes da Organização das Nações Unidas, mas mostrando ao mundo esse sentido humanitário que o Brasil traz consigo. O governo federal abriu cinco estruturas de acolhimento e reformou outras quatro. Mais quatro abrigos devem ser instalados ainda este ano. O atendimento é uma parceria entre Estado, prefeituras e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a Acnur, e o governo federal. O Exército Brasileiro, além de montar as tendas, distribui as refeições, ajuda nas ações de saúde e faz o controle de acesso aos abrigos. Como balanço da operação, em quase três meses de operação, nós já conseguimos abrigar, hoje, cerca de 4.200 pessoas. Nós já suportamos, demos apoio a três eventos de interiorização, onde cerca de 527 imigrantes já seguiram destino para São Paulo, Cuiabá e Manaus, a fim de terem uma nova vida com o suporte dado pelo Estado brasileiro, pelo nosso país. Então, é importante essa sinergia, esse trabalho em coordenação entre agências internacionais, sociedade civil e Estado brasileiro, para que cada um fazendo seu papel, cumprindo seu papel, possa contribuir para uma dinâmica de que tanto a população deslocada, no caso, venezuelanos, quanto a população de acolhida, os brasileiros, possam se beneficiar desse deslocamento que está acontecendo. Desde o final de 2015, Roraima enfrenta o desafio de receber um crescente número de imigrantes venezuelanos. Gente como a professora Omelis, que chegou a dormir na rua antes de ir para um abrigo. Voluntária em uma escola, ela diz que agora sonha com um futuro melhor. O país do Brasil é uma luz em toda esta escuridão que passamos. É uma luz, é a força que nos deu um piso para nós nos apoiarmos e poder lutar e seguir, para poder trairmos nossa família aqui. E ainda em Boa Vista, Michel Temer sancionou a lei que cria o Comitê Federal de Assistência Emergencial. O comitê vai ser responsável pelas medidas de acolhimento às pessoas que estão em situação de vulnerabilidade causada pelo fluxo migratório de venezuelanos. A lei estabelece que o volume dos recursos para saúde e educação vai ser redimensionado, considerando o aumento de população na região. Os repasses poderão ser realizados de forma mais rápida e serão usados exclusivamente para atender a demanda emergencial. Já o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, determinou o início imediato de obras do Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista, para garantir o atendimento adequado na região. E o desmatamento no Cerrado vem caindo. É o que mostra um levantamento divulgado hoje. O desmatamento em 2016, comparado ao ano anterior, foi 43% menor. Já o ano passado, comparado a 2015, teve queda de 38%. Segundo o ministro do Meio Ambiente, essa redução no desmatamento se deve às ações efetivas do governo federal. O Cerrado, no centro do Brasil, é uma região populosa, adensada, já ocupada historicamente. Essa queda é um indicativo importante de que nós estamos no caminho certo no combate à ilegalidade, ao crime, ao desmatamento não autorizado, ao desmatamento ilegal. Mas nós não vamos nos conformar com esse número, apesar de serem números muito expressivos, de quedas muito expressivas, quedas históricas, nunca alcançadas antes, para o bioma do Cerrado ou para qualquer outro bioma no Brasil. Mas nós vamos continuar de forma intensa, combatendo a ilegalidade, combatendo o crime. Porque essa ilegalidade, como eu disse, não ajuda o meio ambiente, não protege esse bioma tão importante para o Brasil, mas ele também atenta contra o setor produtivo, que quer exportar, quer produzir, quer tirar rendos e dividendos importantes para o Brasil e que não pode, não está associado à atividade criminosa. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho